Eu acho que o meu quarto vai ficar muito lindo. Eu tô muito curioso pra ver o que tá lá dentro. Bom, acho que esse era um momento muito aguardado pra essa família, né? Principalmente pra essa mamãe aqui. Nossa, um quarto novo. A mamãe tava sonhando com isso, acho que mais do que a neném. É neném, ou não? Tava sonhando também. Tá muito lindo! Eu amei, caraca. Eu acho que a ideia de escolher o tema com balões, com mapa, é um pouco, assim, essa volta ao mundo é algo bem inspirador. E a Laura é uma mulher muito sonhadora, muito sensível, muito corajosa. Tá lindinho! Que fofinho que ficou! Gostou? Era esse que você queria? Gostou! A gente amou! É, a gente adorou! Ah, nossa! Que mochila lindinha! É de coelhinho! Ah, que fofinho! Acho que a gente vive esse momento especial aqui em família E agradece a grão de gente Por esse carinho, esse milho delicioso que é o quarto da Laurinha Obrigada galera, a toda a equipe Bota 10 Obrigada Obrigada